Nada como um espetáculo que caiba no próprio nome. A Tessera, companhia de dança da UFBR, compartilhou pequenos trechos do seu repertório no primeiro espetáculo que abriu as apresentações de sexta noite no Festival de Inverno de Antonina. O espaço da Demadam foi o palco certo para as pequenas cenas coreográficas da apresentação Só em Acapulco, que deram o tom da dança moderna na edição do festival deste ano. Nós pegamos um dos espetáculos mais importantes da companhia, que é Só em Acapulco, que tem como temática principal o exílio de Bertolt Brecht, quando ele saiu da Alemanha e foi para Nova Iorque. E partindo dessa ideia desse exílio, nós selecionamos algum dos solos principais desse espetáculo e criamos um segundo corpo, que era mais adequado a esse espaço, a essa estrutura, que ela é fantástica para esse trabalho. Tem muita relação com essa questão do exílio. E preparamos um espetáculo que ficou um pouco mais denso, ficou um pouco mais brecht. A Tessera, dentro da sua história, da sua trajetória de 38 anos, já fez outros trabalhos nesse formato. Então, os bailarinos já têm algumas experiências com esse formato mais performático, saindo um pouco do palco italiano. E, para nós, é sempre mais desafiador, porque o palco italiano tem um distanciamento maior do público, que deixa a gente um pouquinho mais confortável, digamos assim, do que essa presença mais próxima, mais intimista. Já no palco SESI, a abertura oficial do festival teve a participação de autoridades e, na fala da vice-reitora Graciela Bolson de Muniz, deu para notar que o festival é uma marca da universidade capaz de resistir a todas as dificuldades. E, realmente, a única palavra que cabe neste momento é gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão por todas aquelas pessoas que nos ajudaram a realizar em um momento muito difícil que nós estamos passando. Logo depois, a banda central Sistema de Som assumiu as rédeas com a postura questionadora do álbum Estamos em Groove, que diz muito sobre o momento sociopolítico do país, fazendo referência à expressão Estamos em Greve. Com muito funk dos anos 70, o Raggy Roots e o tempero da música popular brasileira, o grupo embalou a noite com muita variação e criatividade que surgem de tanta miscigenação. Música 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 Enquanto isso, na Demadã, a homenagem teatral a uma vida dedicada às letras. Poeta, dramaturgo, compositor de vários sambas e enredo que ecoaram pelas escolas de samba da cidade. Faltam predicados para Hitor Vieira, mais conhecido por essas terras por Helen Saluberg. O percussionista Ricardo Salmazo e o regional generoso interpretaram passagens importantes do carnavalesco. Música Enquanto o Helen viveu, ele se dedicou para composições, né? Então conhecido como o maior carnavalesco compositor de sambas e enredos de Antonina, quiçá, do Paraná. A ocasião também foi o momento de batizar o Centro de Criatividade da Demadã com a alcunha Helen Saluberg, um dos poucos protagonistas da história de Antonina que viverão para sempre. Nós aproveitamos o 29º Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná para inaugurar o Centro de Criatividade Helen Saluberg. Aqui a gente faz oficina de teatro, de música, de desenho, ainda com pouco recurso, né? Mas, enfim, o objetivo é homenagear um grande poeta, compositor, contador de história. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto